Nesses anos todos, nesses 10 anos de Taxi Rio, até semana passada eu tinha pego uma corrida corporativa, uma. Tem gente aí que pega mil por mês, eu peguei uma nesses 10 anos de Taxi Rio. Aí semana passada, ah, e essa primeira que eu peguei em 10 anos, eu levei 5 dias para receber. Pois bem, na semana passada, estou passando pelo Hospital do Grajaú, pintou uma, foi lá, foi atender, não custa nada, né? É mais um pichula, né? 10 merrés com 20%, não tem problema, beleza. Ou seja, hoje, segunda-feira, já tem 5 dias que a corrida foi executada e até agora não foi paga. Nesses 10 anos de Taxi Rio, duas corridas corporativas, taxista aí lambra os meses dizendo que faz dinheiro e pega mil corridas por mês. Ó, onde é que estão essas corridas, hein? Pô, me ensina aí, me ensina aí que ultimamente eu tô burro, pagarelo, hein? 20 anos nessa merda, não sei mais nada, hein? Vagabundo aí com 2 anos, 3 anos, tá dando aula. Puta merda aí, tá dando aula, o quê? Batendo no peito e blau e tal e tal e blau, hein? Dando aula, hein? Mil corridas por dia de Taxi Rio, aliás, mil corridas por mês de Taxi Rio, pô, e eu aqui? Duas corridas corporativas, uma de 15, aliás, a primeira foi de 22 e a segunda agora é de 12 merréu, 10 merréu, sei lá. Será que tem alguma mentira nessa parada aí, tem alguma fantasia? Ou eu aqui sou um bobalhão? Acho que isso aí é um bobalhão, né? Eu admito, eu admito, eu admito. Mil corridas por mês de Taxi Rio, tá de sacanagem, pô, rá? Alô, tem alguém aí? Garila aí, tuidinho, tuidinho, fudinho aí. Ainda tem um agravante, né? Eles ganham tanto dinheiro com esse Taxi Rio que eles querem promover 70% de desconto. Aí o cara lá diz, porra, os caras tão com dinheiro, maluco, aí. Tão propondo 70% de desconto? Porra, tá na paz, tá beleza, tabaquem, né? É, porra.